Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo, este é o canal Games de IPC Vamos instalar aqui alguns mods aqui no Futebol Life 2025 Então fica comigo aqui até o final do vídeo Pra você instalar alguns mods aqui essenciais para o jogo, beleza? Quais são os mods pessoal? São os mods de jogabilidade mais fáceis atualizada de jogadoras, vários jogadores Jogadores do São Paulo, jogador do Palmeiras, jogador do Flamengo Alguns times da Anglaterra também foram atualizados, alguns jogadores Foram atualizados também o novo emblema do Campeonato Brasileiro Série A e B Que estava errado E alguns turf de alguns estádios E também por último aqui, a última atualização que vai ter aqui Nesse mod aqui, nesse pacote É o pack de uniformes só do time da Série A Então do Campeonato Brasileiro, né? Só o time da Série A do Campeonato Brasileiro A Série B não foi atualizada, ainda está o mesmo E foi a última atualização do Futebol Life 2025 Então tem algum time que está errado da Série A do Brasileiro E nós vamos instalar aqui Então são esses 5 mods aí que a gente vai instalar no Futebol Life 2025 Bom, primeiramente aqui, você vai ter o diretório aqui do jogo Você vai ter que baixar esse arquivo bem aqui, ó Live.cpk, você vai ter que baixar, são 2GB e 200 Aí depois que você baixar os arquivos Ele vai vir com todos esses arquivos aqui, ó Esse aqui que você baixar, você extrai ele Coloca para extrair aqui, ó Extrair aqui Aí ele vai vir com todos esses arquivos aqui, ó Essa pastinha aqui, todas essas amarelinhas aqui O que você vai fazer? É... Você vai pegar, pessoal E depois que você extrair isso aqui Você seleciona só as pastinhas amarelas aqui, ó Só as pastinhas amarelas aí, ó Aí você copia Só as pastinhas amarelas Copia Aperta aqui para copiar Aí você copia Aí é lá no diretório do jogo Você entra aqui em Side of Anus Live.cpk Aí aqui você cola Aperta para colar e vai ficar Igual está o meu aqui, ó O meu já está colado Esse aqui, ó Vocês podem ver que já está colado Aqui, ó Turf, ó Emblema Miniface Relaxa Já está tudo Tudo o mesmo Os... As mesmas arquivos que tem aqui Tem lá Aí o que você vai fazer? Na última pasta aqui que vocês não... Não transferiu Foi essa aqui, ó Side of Anus Vocês vão abrir ela E vão copiar isso aqui, ó Copia tudo isso aqui, ó Copiar Você copia Lá no diretório do jogo Você... Você... Tem aqui a pasta Side of Anus Você entra aqui no diretório do jogo Está instalado o jogo Você entra aqui Aí vai estar aqui Side of Anus O martelinho E uma chavinha Você entra esse de baixo aqui, ó Debaixo dele não tem o martelinho E uma chavinha Você clica nesse de baixo aqui, ó Clicou aqui Aí você copia e cola lá, ó Copia aqui, ó E cola aquele... Aquele... Acabou de pegar lá Aquele que... Que essa letra... Que tem essas aqui, ó E aí, ó Aí você cola Vai ficar desse jeito aqui Vai ficar colado aqui, ó Aí você fez isso Aí fecha Aí pronto Agora vamos instalar agora, pessoal Os kits, né Que é os uniformes Do time da série A Os times da série A, pessoal É muito fácil Vamos passar pra outra pasta aqui, ó Você vai ter que baixar esses kits aqui São 1,3 GB 1,25 GB mais ou menos Você fez o download dele Eu vim com esse nome que é o Kits Aí você pega Extrai ele Aí, ó Vai vir com duas pastinhas, ó Escrito Campeonato Brasileiro Série A E o outro Map Teams Que é esse aqui, ó O que você vai fazer? Você vai pegar essa pastinha amarela aqui Mas esse aqui, ó Esse escrito Map Você vai pegar os dois Aí, ó Você segura Country Country Que é outro Country Eu falo Country aqui, ó Você seleciona os dois Seleciona os dois, ó E copia os dois Ou se não, copia um de cada vez E joga lá na pasta Kits Que é aqui, pessoal, ó Nessa pasta aqui, ó Lá na diretório do jogo No começo do jogo Vai estar aqui, ó Side Rados Você clica aqui Aí depois que você coloca aqui em Content Aí aqui, Kits, ó Aí já vai estar aqui Kits, ó Olha lá, o Campeonato Brasileiro Aqui no... Aí esse aqui É onde você copia, ó Lá onde você baixou Aqueles arquivos Você baixou os arquivos É isso aqui, ó Você baixou O que você vai fazer? Você vai copiar esse Campeonato Brasileiro aqui E colar lá, ó Onde está o diretório Onde está... Onde está o... Aquela pastinha Kits aqui, ó Onde está o diretório do jogo, ó Esse outro aqui Mesma coisa, ó Map Você copia também Esse e esse aí Cola aqui, ó Ó, deixa eu voltar aqui, ó Você vai ter cola aqui, ó Side Rados Ó, Content Kits Aí bem aqui, ó Aí você copia aquela... Aquela pastinha amarela E o Map Vai estar aqui, ó Os dois, ó Aí pronto Você fez isso aí Aí pode... Voltar aqui pra trás Aí que você pode Apertar aqui em Side Aqui em Side Aqui onde está a martelinha E a chavinha Clica aqui nele aqui Minimiza Você pode entrar no jogo E vai estar atualizado aí, pessoal É... As uniformes do Campeonato Brasileiro da Série A E os modos aqui Jogabilidade As faces de jogadores Foi atualizado Muitas faces de jogadores Já tinha naquele Do Futebol Life 2024 Não sei se vocês lembram Quando eu fiz um vídeo Atualizando Vai ter aquelas faces Eu joguei pra cá O Futebol Life 2025 E também o modo de jogabilidade, né E alguns turf Dos estádios genéricos E outros não Beleza? Então só isso, pessoal Fez isso aí Já vai estar atualizado aí O jogo Do seu Futebol Life 2025 Tudo mais atualizado Beleza? Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até mais Qualquer dúvida Deixem nos comentários Deixem nos comentários